Durante o dia não faltaram pessoas a tentar entrar na residência, mas esta porta não se abriu. As visitas estão proibidas e para falar com os utentes, só por telemóvel, Isabel ligou para um número dado pelo lar para saber como está o marido. Do outro lado da linha não chegou o que queria ouvir. Disseram-me que as enfermeiras que estavam em reunião, disseram que as enfermeiras estavam ocupadas, portanto acredito que estejam muito ocupadas, porque há muitos casos aqui, não há dúvida que há, acredito que estejam ocupadas, mas eu acho que elas têm que perceber o lado das famílias, que estamos cá fora e não conseguimos ter notícias quando queremos, não é? Portanto, tinha que haver uma ligação direta com as famílias e explicar o que é que se está a passar. Sei que há pessoas que estão em hospital, talvez pior até, mas de qualquer forma eu preciso saber. A preocupação de Isabel é partilhada por Magda. Sabe desde sexta-feira que os pais testaram o negativo à Covid-19. Ainda assim não está descansado. Não sei se os utentes que têm Covid estão aqui, se já foram para o hospital, se ainda estão aqui, como é que são as nobras regras de higiene. Claro, estou sempre um bocado preocupada. Estão fechados, o resto eles não sabem. Estão fechados, confinados no quarto, pronto. Também não sabem até quando vão estar confinados no apartamento, quando é que saem. Isso nós não sabemos. O que se sabe para já é que há 44 infectados, entre eles 34 utentes e 10 profissionais. Quatro dos infectados estão internados. Este edifício é frequentado por um total de 225 pessoas. Já todas foram testadas, mas ainda não são conhecidos todos os resultados. A Administração Regional de Saúde do Norte garante que a situação está controlada. O primeiro caso de infecção foi detectado na última quarta-feira. A empresa Residências Montepio já disse que conseguiu isolar a cadeia de contágio e sublinha que mantém um controlo rígido e forte sobre os movimentos das equipas, dos residentes e respectivas famílias. A empresa garante também que já foram substituídas as equipas e os protocolos de isolamento reforçados.